A partir de agora, seu sossego já era Vamos lá Ela desce, ela sobe, ela vai no chão sorrindo Solta de jubi no gacinho Em cima do paredão, avistando o bonde todo Em cima do paredão, avistando o vale todo Vai me botar gostoso, vai me socar gostoso Eu sento mesmo com o carinho, tu vai me botando de novo Eu sento, sento gostoso, eu fico aqui com o gostoso Oi, vai me botar com o carinho, a Dani vai sentar de novo Vai me botar gostoso, vai me socar gostoso A Dani senta com o carinho, pode vir me apresentar Quanto mais tu bota nela, mas a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela Ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe Ela desce, ela some, ela desce, ela some Desce, desce, tome, tome Ela desce, ela some, desce, desce, tome, tome Ela desce, ela some, ela vai no chão sorrindo Solta DJ o beatzinho de bandido Eu já disse isso antes e vou dizer outra vez A vida passa rápido demais Quero ver você sentar E se você não parar de vez em quando pra viver a vida Acaba perdendo seu tempo Eletro Pintinho Quero ver você sentar Pai Bruno Garcia Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Tudo começou no baile, ela tava louca, ela tava na brisa Faz o que tu sabe, vai novinha, sensualiza Empina a popa da bunda, vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Vem rebolando gostoso na contramão Novinha safada vai até o chão Dá uma travada, mas não, para não Tenta de novo que agora tá bom Rebolando gostoso na contramão Novinha safada vai até o chão Dá uma travada, mas não, para não Tenta de novo que agora tá bom Assim, 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 assim Joga pro DJ e depois tu joga pra mim Vai assim, assim, assim Ai caralho, vai, 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 vai Quero ver você sentar Assim, 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 assim Joga pro DJ e depois tu joga pra mim Vai assim, 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 assim Joga pro DJ e depois tu joga pra mim Se tá com problema A novinha resolve Na câmera é foda Ela desenvolve Se tá com problema A novinha resolve Na câmera é foda Ela desenvolve Vai, desce e sobe Desce e sobe Vai, desce e sobe Desce e sobe Vai, desce e sobe Gostosinho, né? Ó Já que começou Para não que tá bom Vai, vai Vai, desce e sobe Desce Vai, desce e sobe Desce e sobe Vai, desce e sobe Desce e sobe Desce Vai, desce e sobe Tudo começou no baile Ela tava louca Ela tava na brisa Mas o que tu sabe Vai, novinha, sensualiza Hip na roupa da bunda Vai descendo aqui ao chão Foi, desce e sobe Bruno Garcia Vai, rebolando gostoso Na contramão Novinha safada Vai até o chão Dá uma travada Mas não, para não Tenta de novo Que agora tá bom Rebolando gostoso Na contramão Novinha safada Vai até o chão Dá uma travada Mas não, para não Tenta de novo Que agora tá bom Assim, assim, assim Assim Joga pro DJ Depois tu joga pra mim Vai, assim, assim Assim, assim Joga pro DJ Depois tu joga pra mim Põe, põe, põe dela Põe, 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 põe dela Põe, 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 põe dela É, assim, assim, assim Ela só quer balançar E quando a tiver bailão Eu não preciso parar Ela é tudo É, assim, assim, assim Ela só quer balançar E quando a tiver bailão E quando a tiver bailão Eu não preciso parar Joga pra mim Pra mim, o da treta Não tem novidade Balança tudo No pica do grave Drinkle no sangue Já peço a maldade A trampa janeira Com o busto é Nike Nike, 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 Nike Nike, Nike, Nike Nike, 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 Nike Nike, 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 Nike A caminho da treta, ela só quer balançar Enquanto eu tiver bailão, eu não preciso parar A caminho da treta, ela só quer balançar Enquanto eu tiver bailão, eu não preciso parar A caminho da treta, não tem novidade, balança tudo no pico do grave Drinque no sangue, já peço maldade E já, tá inteira com bosta É isso aí, B.S. A caminho da treta, ela só quer balançar Aí, meu, tô maluco, tô estrapado Tá de demais, tá ficou legal Geral na reme, já desnorteado Três dias de festa, tá normal, normal Na reme, eu tô maluco, eu tô achapado Já comprou uma balinha no pão Geral na reme, já desnorteado Três dias de festa, tá normal, normal Na brilha da bala, eu já tô muito louco A destruiu o corpo, já tô a milhão So, porra numa vinda, tá linda, rápido Tá tudo surtido, já é o estourador E aí, meu, tô maluco, tô chapado DJ, pro lugar seguinte Fábio O Ré Bidê Na BRidê Fábio O Ré Bidê Fábio O Ré Bidê Fábio O Ré Bidê Fábio O Ré Bidê Já comprei uma balinha, não tô legal Geral na Reb já desnorteado Três dias de festa, tá normal, normal Na Reb eu tô maluco, eu tô chapado A DJ Barsap ficou legal Geral na Reb já desnorteado Três dias de festa, tá normal, normal Na Reb eu tô maluco, eu tô chapado Já comprei uma balinha no pão Geral na Reb já desnorteado Três dias de festa, tá normal, normal Na Reb eu tô maluco, eu tô maluco, eu tô chapado É Reb de Fabela Fabela, pra Fabela É Reb de Fabela Fabela, pra Fabela Aí meu tô maluco, eu tô chapado Já comprei uma balinha no pão, legal Geral na Reb já desnorteado Três dias de festa, tá normal, legal Ai, aí a puta fruta é ti, fruta é ti Arreba, darrola é tudo Proteja, bonita é ti, fruta é ti As호as, fruta é ti, fruta é ti, fruta é ti Cruta é ti, fruta é ti, fruta é ti As создões mais viradas e as músicas que você curte bota o nome do cara aí Bruno García vai com licença peço por favor o trem tá passando suba a bordo pegue sua passagem é só alegria então não perca essa viagem vem olha o trem não se esqueça desse facinho minha festa já começou locomotiva nervosa até soa todo vapor esse trenzinho tá da hora joga 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 de frente joga de costa joga joga esse trenzinho até da hora joga 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 de frente joga de costa joga joga esse trenzinho até da hora joga 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 DJ Bruno García joga 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 de frente joga de costa joga joga de frente joga esse trenzinho joga 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 DJ Bruno Garcia Isso aí foi bem nas boconhas, hein? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Assim 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 BRUNO GARCIA 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 A coroa liga preocupado Porque não pode ver até ele Que fica todo excitado Se tá de plantão na boca Elas ficam apaixonadas Nós é mais que cinderela É fecha rosada quebrada Então sarra no cano da Glock Ou piranha assurtada Fica no cano da Glock Ou piranha assurtada Sarra no cano da Glock Ou piranha assurtada E nós é mais que cinderela É fecha rosada quebrada Se tá de plantão na boca Elas ficam apaixonadas Vai Bruno Garcia ELECTROBITS Caralho Ô garota Vai 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 Bruno Garcia Vai Fode falando que ama da tropa do car Pode ir falando que ama da tropa do car Pode ir falando que ama a tropa do escopado Toma sua filha da puta Vai 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 pegando a visão Jogando na cara Só dos vagabundos Piranha Caralho Ela joga na cara Só dos vagabundos Piranha Sabada Bifeta Sabada Biranha Sabada Bifeta Sabada ELECTROBITS BITS 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 Toma Oi Oi É o Mano Garcia que tá no comando Fode falando que ama da topa do p... Ela fode falando que ama a topa dos covales Toma sua filha da puta, vai, 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 vai Vai pegando a visão, jogando na cara só dos vagabundo piranha Isso a Globo da Mostra Que se foda! Vamos dar-lhe com os dois pés nessa porra! ELETROM Pula da palhinha, da popinha, enquanto essa rabita pula Controla essa raba Controla essa bunda DJ Bruno Garcia Cola no chão, joga a prua Cola no chão, joga a prua Proleça, raba Proleça, bunda Proleça, raba Proleça, raba Proleça, bunda Proleça, raba Proleça, bunda Electrobeat Rells R Mann R R R D R 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 M Dianka R 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 B Eletro Let's go girls DJ Bruno Garcia Calma aí garota, só escute a minha voz Calma aí garota, só escute a minha voz Já cheguei sarrando na fivela do cowboy Já cheguei sarrando na fivela do cowboy Calma aí garota, só escute a minha voz Calma aí garota, só escute a minha voz Já cheguei sarrando na fivela do cowboy Já cheguei sarrando na fivela do cowboy Vai, vai dar cavalgada, vai, vai dar cavalgada Vai, bem na galopada, bem, bem na galopada Vai, bem na galopada É com o cowboy maluco, carnovinha se amarra Vai, vai cavalgada, não para Vai, vai cavalgada, não para É com o cowboy maluco, carnovinha se amarra Se ligue meu truta É o Mano Garcia que tá no comando É com o fio Eu tô na neurose Tretado com o psicológico Eu tô na neurose Tretado com o psicológico Olha o DJ Puff E o DJ WN aí, mano Aterrorizando o clube Eu boto Eu boto Eu boto Eu boto Eu boto Eu boto É só botar na geneta Com pressão Te chamou na massa E o meu pote Porque eu boto 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 Você vai jogar Eu boto Eu boto Eu boto Eu boto Eu boto Toma aí, perdi a inspiração, mano Ei! Eletro Eu tô na neurose, tretado com o Psicológico Eu tô na neurose, tretado com o Psicológico Olha o DJ Puff e o DJ WN aí, mano Aterronizando o clube Se ligue, meu truta É o Mano Garcia que tá no comando Calma aí, perdi a inspiração, mano Alguém liga lá em casa e fala pra minha mãe que o cara vai passar e pegar a geladeira Acabei de trocar a geladeira em dois lanços percorro O vidro do bico verde, droga dois amigos E o tal do cante, como te vou ouvir? O vidro do bico verde, droga dois amigos E o tal do cante, como te vou ouvir? E o tal do cante, como te vou ouvir? E o tal do cante, como te vou ouvir? E eu tô na urna, viver no perigo Bruno Garcia E eu tô presida dentro do carro Duvido que tua mãe te criou pra isso Duvido que tua mãe te criou pra isso Subi o morro pra dar buceta pra bandido Subi o morro pra dar buceta pra bandido Duvido que tá bem, eu te crio paz Duvido que tá bem, eu te crio paz Subiu mó roupa da buceta, fagando Subiu mó roupa da buceta, fagando Ela vem sarrando, ela vem sarrando Joga a buceta no gerente que tá patrocinando Ela vem sarrando, ela vem sarrando Joga a buceta no gerente que tá patrocinando Ela vem sarrando, ela vem sarrando Joga a buceta no gerente que tá patrocinando Ela é trom, 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 trom O vidro do bico verde, droga dois amigos E o tal do cante, o mundo devolvido O vidro do bico verde, droga dois amigos E o tal do cante, o mundo devolvido E o tal do cante, o mundo devolvido Aqui sim, ou você dança, ou grave de balança Hoje eu desliguei meu celular Hoje eu desliguei meu celular Eu nunca vou casar Eu só quero aspirar e o palmar E eu vou viver na vida assim Eu não nasci pra rua foi a lá Que nasceu pra mim E se tu quer sentar Eu sou a sua escolha perfeita PPV vai tomar, vai tomar madeira Eletro Eletro DJ Bruno Garcia Eletro Evetro Eletro 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.